O acidente foi na Avenida Madri, com a Avenida Rio Verde, no Jardim Elvérsia. O motoqueiro, ele caiu justamente aqui, depois de passar por duas crateras, dois buracos, que ficam no meio desta avenida, que é uma avenida dupla. Olha aqui, gente. Nós vamos mostrar com clareza, gente. Impressionante o tamanho desses buracos, né? Falar que ninguém viu, que ninguém sabe, aí já é quase uma mentira. Bem aqui, tem um poste, né? Bem iluminado, mas de acordo com os moradores da comunidade, das pessoas que passaram por aqui enquanto a gente estava fazendo a matéria, nem sempre tem iluminação, não. Às vezes, essa luz aqui não funciona. O senhor é entregador? Sou, sou entregador. Eu estava trabalhando? Estava. O senhor passou no buraco ali e caiu? Foi. E tem quanto tempo que o senhor passa por esse caminho aqui? Eu passo aqui direto. A gente ligou para o pessoal do bombeiro e eles só chegaram e examinaram tudinho. Só que eles falaram que não tem fratura, né? Só que ele continua sentindo muita dor. Vocês estão levando ele agora para o atendimento? Agora eles vão levar ele no botice arena. Todas as ruas que você passa, igual você vê, o buraco ali é daquele tamanho, não tem iluminação, assim, liga, a hora para e desliga sozinho. E assim, não é só aqui. Todo lugar que a gente anda, motoqueira, a gente que é trabalhador, corre esse risco. Então, vamos lá.